Música Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube gorilhar A revoltação vai estar com ele aonde for A revoltação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, amarei no olhar, o amor faz perder encontrar Lembrando estarei ao lembrar que chamou por um dia, um instante foi Música A revoltação vai estar com ele aonde for A revoltação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor, o momento que fica no ar Música 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 Música